A variedade de palestrantes marcou a segunda noite do Congresso de Negócios e Empreendedorismo do Ceridó na última sexta-feira no Clube dos Oficiais. O ciclo de palestras foi aberto pelo Tenente Coronel Cernando, comandante do Batalhão Ceridó. O militar, que já comandou a Companhia de Engenharia e Força de Paz no Haiti, falou sobre organização e disciplina para atingir metas, utilizando experiências bem-sucedidas das Forças Armadas e adaptando para a vida empresarial. É um tempo que está suscetível à implementação consciente e voluntária de novas metodologias. Então essas mudanças, essas quebras de paradigmas que estão ocorrendo no nosso cenário, leva a que as pessoas, nós como indivíduos, estejamos cada vez mais flexíveis, abertos ao novo, sem também nos deixarmos seduzir facilmente pelos modernismos que às vezes, com o passar do tempo, se demonstram que são escolhas erradas, mas precisamos estar abertos, flexíveis, com olhares atentos para essas inovações, para as mudanças de cenário. Ele falou ainda que, numa missão de guerra, os militares precisam conhecer bem o inimigo e associou isso com o comportamento que deve ser seguido pelos empresários. É possível encontrar similidade entre a atividade empresarial do mundo empreendedor e a atividade de planejamento para ações de combate. Nunca é possível saber exatamente quem é o inimigo nem como ele vai se comportar. No mundo empreendedor, eu não chamaria de inimigo. Como falei na apresentação, talvez se deva conhecer bem a sua concorrência. E esse concorrente, em alguns momentos, pode se tornar até seu aliado, pode se tornar sócio. A segunda palestra foi a do doutor em Engenharia Elétrica e de Computação, professor da UFRN, Ricardo Valentim, que falou sobre os desafios da era informacional. O professor já foi destaque na imprensa nacional por causa de um projeto coordenado por ele, que oferece independência às pessoas tetraplégicas. Um programa de computador desenvolvido por uma universidade do Rio Grande do Norte vai ajudar pessoas que perderam os movimentos dos braços e das pernas. Elas poderão voltar a fazer tarefas simples, como ligar a televisão. Basta uma piscada e a televisão liga. Com o movimento dos olhos, mais uma piscada e Dona Marlene consegue mudar o canal. O projeto, de nome Autônomos, desenvolveu uma espécie de tiara com estruturas eletrônicas que permitem seus usuários, por exemplo, mudar de canal de TV, apenas piscando os olhos para mandar o comando para um programa de computador. Esse processo informacional gera duas coisas. Oportunidade de emprego com maior valor agregado, mas também gera desemprego por questões desestruturais. Isso nós chamamos de os desempregados desestruturais, justamente por falta de educação. Então, quanto mais a gente investe em educação, quanto mais o trabalhador se educa, mais ele se inclui nesse contexto. E aí ele consegue fazer todo o processo de transformação para se incluir dentro desse ciberespaço, desse mercado tecnológico. Entre uma palestra e outra, a companhia de Teatro Cacimba divertia a plateia. Não existe a conhecimento global, até ontem não existia, porque eu, Luiz Moreon, conheci da igreja. Da igreja, o próprio agradecimento global. Como você, o verdadeiro Luiz Moreon? A noite foi encerrada com a palestra polêmica de um dos cientistas mais conhecidos do Brasil no campo da meteorologia. O professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Moreon, é um dos poucos defensores no planeta da teoria de que não existe aquecimento global a partir da emissão de gás carbônico na atmosfera. Não há comprovação alguma que esse aquecimento tenha sido produzido pelo homem. Ao contrário, como disse, é natural. Portanto, esse aquecimento, na realidade, já terminou. E é muito provável que esses próximos 20 anos a gente vá, ao contrário, para um resfriamento global que vai se manifestar por meio de invernos mais rigorosos. PHD em meteorologia e pós-doutor em hidrologia de florestas, Luiz Moreon, apresenta vários dados que justificam a sua tese. Se você tem algo que está bem dentro do erro das suas próprias medidas, você não pode absolutamente confiar naquilo lá. Portanto, reduzir as emissões significa simplesmente condenar os países subdesenvolvidos ao subdesenvolvimento interno. Eles vão continuar a ser pobres. A avaliação é a mais positiva possível. A gente realmente, nós estamos muito felizes com o resultado, com a participação e que a gente não tenha dúvida que seria um grande evento.